Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal do Dorival. Estou fazendo esse vídeo para você conhecer um pouco sobre este produto. Este produto maravilhoso. Eu sou o Dorival Lourdes e eu faço vídeos para que as pessoas possam conhecer um pouco sobre este produto ou alguns outros assuntos que eu venha falar, fazer aqui no YouTube. E assim as pessoas não terem medo, não ficarem com dúvidas e assim elas poderem ter mais conhecimento e poder aplicar o seu dia a dia na utilização ou até mesmo na sua busca de ação de renda. Se você está gostando, assista a mais vídeos neste canal. Produto de alta qualidade que proporciona satisfação ao utilizado. E também uma oportunidade, promove uma oportunidade muito boa de você ter seu próprio negócio, e também uma fonte de renda financeira. Quero falar um pouquinho sobre este produto, que é o Lock Multiuso da Emo. Limpador Multiuso Concentrado. É um produto super concentrado, que com pouca quantidade você pode utilizar em grandes limpezas. Por exemplo, uma tampa destas, de produto, apenas uma tampa, você vai colocar essa medida, uma tampa, em um balde, uma vasilha, com 4 litros de água. É o suficiente para você. E outro, produto testado dermatologicamente. Você não precisa ter medo. É um produto muito útil, há mais de 60 anos, no mercado mundial. Você pode utilizar esse produto para limpar qualquer superfície lavável, piso, fazoleiro, vidro, banheiro, móveis, sofá. E não precisa de enxágue. Limpa super bem. É um produto que não agride a natureza. É biodegradável, isto é, ele não acumula na natureza, não acumula no meio ambiente. É biodegradável. E é um produto que você pode utilizar, reutilizar, depois que fizer a sua limpeza na sua casa, para jogar nas plantas. Funciona muito bem. Não ataca as plantas, pode jogar nas plantas. Tem pessoas utilizando esse produto para lavar a área de vivência animal, como o canil. Dão banho até nos cães com esse produto. Claro, ele não pode ter contato com os olhos, né? Já é uma parte, porque ele é um produto de limpeza. Mas ele é biodegradável, ele é dermatologicamente testado, comprovado. Tem resultado aí, tem depoimentos aí, o local ficar mais agradável, né? Por exemplo, não ter mais pulgas. Então, o produto é muito utilizado, é muito utilizado também para lavar carros. Tem muita gente que tem gostado do resultado. A embalagem é de um litro. É um litro. Porém, uma tampinha dessa, em 4 litros de água, rende até 166 litros. BIOCAST Fórmula é um produto que você vai ter satisfação em utilizar. E ainda você pode utilizar como renda financeira. Você pode usar para vendê-lo. Fornecer para pessoas que têm interesse de adquirir. Limpador multiuso concentrado é recomendado para superfícies laváveis. Sua BIOCAST Fórmula promove um alto poder de limpeza. É concentrado, isto é, com pouca quantidade você tem grandes rendimentos no uso. É biodegradável. É dermatologicamente testado. Limpador versátil que elimina sujeiras mais difíceis da superfície, sem deixar resíduos. Não precisa enxágue, tá? Especialmente formulado para deixar sua casa mais limpa e com um aroma agradável. Então tem todas as instruções. Tem falando sobre ingredientes, modo de usar, precaução. É irritante para os olhos, é igual eu falei, né? Quando tem algumas substâncias, então os olhos nossos são mais sensíveis. Mas dermatologicamente testado, comprovado que não faz mal. Você pode ter contato com a pele, tranquilo. Estou aqui enfiando a mão, não tem irritação, não tem problema nenhum. É um produto que você pode utilizar e ter muita satisfação. Porque você vai ter satisfação na garantia de rendimento da sua utilização. E você ainda pode ficar muito satisfeito se você complementar sua renda financeira, utilizando esse produto como fonte de renda ao você vendê-lo. Então você pode adquirir esse produto diretamente da fábrica, se cadastrando como cliente ou como distribuidor da empresa, chamados de empreendedores empresários. O link segue na descrição da loja virtual, para que você possa se interessar, caso interesse, se cadastrar. É um produto que é muito utilizado há 60 anos no mercado, em mais de 120 países. Muitas pessoas estão megamente satisfeitas, hiper mega satisfeitas com o resultado deste produto. Tanto na utilização no dia a dia, para limpar a casa, quanto na forma de renda financeira, para complementar ou até mesmo ter como renda principal. Tem pessoas que estão já usando esse produto como renda principal nos seus negócios. Então quero deixar aqui meus agradecimentos pelos inscritos no canal, pelas curtidas, pelos comentários e leia a descrição para ter melhor informação sobre o acesso ao link da loja para se cadastrar como cliente ou como empreendedor. Muito obrigado!